Raga de rogan satatana shaktam ashe shakaya prashtan ashe shan au tsukya moha ratidan chakana yo purva vaidhyaya namo stuttas mai shri grupyo namaha hariyom Namaste Hoje nós vamos falar sobre o sutra 1.14, a parte A dele, a primeira parte Do sutra sthana, do ashtanga hridaya, de vagbata E aí na tela, estamos assim com novidades, namastitcicas Vamos estar aí na tela com Que é a minha aula de sânscrito com randas Pra quem sabe, lê o Devanagari também tá aí Pra quem sabe, lê o IAST tá aí também E o verso é o do gênero Vrdisamana isarvesham Viparitai vipariyaya Então, de novo Vrdisamana isarvesham Viparitai vipariyaya Agora já foi quase certo Mais uma vez Vrdisamana isarvesham Vrdisamana isarvesham Na verdade, esse R tem que sair mais de novo Vrdisamana isarvesham Viparitai vipariyaya Agora tá aceitado Bom, então Vrdis Vai ter a conotação Daquilo que está sendo aumentado Ou Que é sujeito A aumento Ou quando há aumento O dato dessa palavra é Vrdi Vrd E o sufixo é o k'tin O que faz com que haja a conotação de Algo que é calcado na ação A ação é ressaltada por esse sufixo Então, a ideia é que está aumentando Que nem aqui tá chovendo E o nível da água está aumentando Vrdi Tá chovendo bastante Hoje é dia 24 de dezembro Começando uma nova Formatação aqui da nossa série Das Tangra Vipariyaya Bom, Samana Iri O Vrdi Lá Tá na conotação do contexto Relacionado aos Vatapitikafas Dos Doshas E Samana Iri É de natureza igual Saman Iyati Anena Iti Tá Iri Essa foi uma explicação Bastante interessante É como se fosse uma régua É como se fosse uma balança Aonde pudesse ser comparados Tanto quantitativamente Quanto qualitativamente Coisas A balança não compara tanto Aspectos qualitativos Mas Esse Saman Tá relacionado à Ideia de igual Ma Ali É a raiz Relacionada à capacidade de mensuração E o sufixo E o sufixo LUT É da conotação de que tem uma ferramenta Na qual é possível fazer a mensuração Sarvexam Sarvexam Esse x Nem sei se eu falo certo Mas Aqui tá No contexto de todos os Doshas Doshanam Significa Sarvexam Significaria De todos Aí aqui é um pouco de conjugação E tal Não precisa muita gente se fixar nisso Vamos pra Próxima Pra quem sabe o que é Shasti Bahruvachanam É um tipo de conjugação Vibakti e tal Por hora eu deixo isso quieto É Viparitai E Viparitaiyaha Então As duas palavras são Viparitaiy Mais Viparitaiyaha Fazendo com que Essa junção Vire R Essa é uma regra De uma conjunção Chamada Vissarga Sandi Então Viparitaiyahi Vixexena Vixexena Essa é maneira de falar Vixexena Viparitena Vaparitaiyaha Vaparitaiyaha Gacchati Ititaiyhi Aquilo pelo qual As Qualidades Os gunas Opostos Ou de uma maneira específica Existem Então Esse Vixexena Ele aparece em vários cantos Algumas vezes É de uma maneira específica Algumas vezes É de uma natureza Oposta E aqui Eu sublinho O aspecto de Qualities Porque depois aqui A gente vai ter o Condition Mas a gente chega lá Então Viparitaiyahi Viparitaiyaha Agora sim É uma forma Oposta Em geral Em todas as situações É A raiz dessa palavra É Im Que significa Movimento Gato Fazer movimentos Mudanças Mudanças Mas o Kta Pratyahara Que é o sufixo Ele tem ação De Ação Também Não é da família Do Karmani Pratyahya Bom que seja Viparitaiyaha Está mais associado A um estado Condition Por exemplo Está chovendo Está chovendo É uma frase Que ressalta A condição Da chuva E não o fato Dela estar caindo A chuva Está caindo Dá uma noção Mais de ação De movimento Está chovendo Mostra uma Condição Um estado Uma vasta Um status Current status Ok Então Ela também tem A mesma Formação Só que o sufixo Yet É Mostra Yogeta Assim Você pode ir para a praia No dia que está sol Isso significa Legibility Que você pode Fazer porque Pode ir para a praia No sentido de que É recomendável É uma condição Se está O quanto de sol Ou se está sol Naquele instante Ou não A condição geral Esse estado Condition Talvez em português Fosse melhor Ser traduzido como Estado Do que condição Então O processo de formação Do Do estado De prosa Desse verso Até aqui Vai vir Vai ser Esse processo Aqui Gramatical Que Nesse instante Eu não vejo Muita necessidade De ficar entrando Em detalhes Disso Para quem Entende Já Está aí Eu acho Que o foco Nesse momento É falar Que Essa primeira Frase Implica Que O Todos os Doshas No estado De gunas Semelhantes Através Através Da Ahara E Vihara Que é Alimentação E rotina Causam Vrdi A existência De Aumento Dos Doshas Então O Orandaz Dividiu Esse verso Em duas partes Um vai até aqui Na verdade Um é O Vrdi Saman E Outro Vipari Tair Vipari Aya E Sarve Sham Exontado Para os dois Então a gente Vai fazer A mesma Processo Aqui E a Frase Vai ficar Sarve Sham Doshan Doshan Vipari Tair Gunai Hi Ahara Vihara Hi Vipari Aya Ha Shaya Ha Bhavati Bom Com o tempo vocês acostumam Mas pelo menos a gente já teve aí, sei lá, uns 10 ou 11 vídeos antes disso Antes de vocês chegarem ao cru aqui do sanscritês e tal Então essa frase vai significar sempre que há gunas opostas Vipari Vipari Vai haver uma diminuição Shaya Bhavati Dos doshas Bom Então isso vai ficar Essa pequena frase daqui Vradi 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 Samanaihi Sarve Sham Vipari Tair Vipari Ayah Vira Indigo Mishprosa Sarve Sham Doshan Saman Vipari 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 Deixa eu tirar essa parte daqui Daqui porque eu acho que ela não é tão necessária Acaba mais atrapalhando a leitura do que qualquer outra coisa Já está implícito pela parte ali de cima que é isso daí Bom, então Isso daqui é uma versão mastigada daquele verso Então a segunda parte vai falar que no caso de condições gunas opostas da alimentação e rotina A pessoa vai ter a diminuição dos doshas Que fica essa frase aqui que está em inglês Então no livro do Sanjayi que é o que a gente faz como base Isso está na página 59 Aqui Não, 59 não Desculpa Esse daqui era um outro Eu tinha separado mas acabou que 67 Agora sim Dá pra ver talvez aí, mas que seja E aí me dá esse significado que está colocado aí Só que ele também coloca que isso também tem efeito nos malas porque a gente estava conversando Até agora sobre um tema que a gente está fechando Aqui veio um ponto extra que a gente discutiu sobre maia que foi um aspecto filosófico Vai como extra Extra Que é que maia que é normalmente traduzido como ilusão É porque a gente mensura Eu perguntei se isso tinha a mesma raiz dessa palavra ma aqui Que é de mensuração Do Samana Iri Perguntei do Manas também Que teoricamente na filosofia a partir do conceito de Atma Que é verdadeiro, Sat, que é eterno Tudo que é visto por fora dele é visto a partir da mensuração correlacionada ao que é eterno Ou o que não é eterno, que é pra crítica e vai ser visto a partir do que é eterno por o Shao, etc E é desse sentido de comparação que vai ver-se que o que não é eterno não é eterno e por isso, digamos, ilusório Mas o maia aqui está muito mais relacionado à capacidade de você entender o que não é eterno a partir do eterno, da vivência do eterno E você a partir disso chamar aquilo de ilusório Mas não ficou claro Quando você tem a vivência da alma, do Atma, de qualquer coisa que seja Aquilo tem um impacto muito grande no teu campo de, digamos assim, crença do que é verdadeiro E aí você, a partir dessa vivência, você enxerga o mundo externo E você olha, isso parece ser verdadeiro, mas isso não tem o mesmo impacto de consciência, o mesmo... no sistema E a partir disso você avalia se aquilo fica pra sempre, se aquilo é verdadeiro, nesse sentido como a palavra Sat é usada E você observa que não E você chama isso de maia porque você fica sempre comparando entre a tua alma e a experiência externa E essa experiência de externa, ela é frágil, ela é pequena, ela é débil, ela é fugaz, ela é ilusória Pronto, chegou agora Então é esse estado de crença, onde essas coisas que a gente está se relacionando com os sentidos Se torna verdadeiro na nossa mente, mas de fato elas estão aparecendo e desaparecendo mais na nossa mente Que qualquer outra coisa Com isso, a gente fecha uma série de shlokas Que a gente começou desde a parte B do 1.12 Aí eu corrigi aqui, estava com o maja, estava errado, mas lá no outro vídeo, se você ver, está avisado aqui Aí agora a gente vai pra parte dos raças Então esse formou um outro bloco Que a princípio, essas anotações vão estar lá na descrição do vídeo, pra quem está vendo no computador E como de costume, pelo menos a partir de agora, se você ainda não ativou as notificações do nosso sininho Você está convidado a fazer Ele provavelmente fica meio que no seu canto direito da tela, embaixo do lado de onde é pra escrever Pelo menos no computador fica lá Esse sininho ajuda você a receber as informações com mais facilidade Em termos de a gente fazer o upload do canal e você receber a notificação Tá bom? Então é isso Grato pela presença Grato pelos comentários Espero que vocês tenham gostado desse novo formato Comentem Se vocês acharam ele mais fácil de entender É muito louco, mano Muito louco Tá bom? Aguardo aí a notícia de vocês Até o próximo vídeo E até mais Tchau 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 Tchau